No bairro Bela Vista, em Ipanema, um rapaz de 22 anos foi preso e um adolescente de 16 apreendido suspeitos de roubar uma moto, né? O veículo recuperado, o veículo foi recuperado. O Miguel que vai falar sobre esse caso, hein? Nossa, que entendido coisa, hein? É, vai falar de roubo de motocicleta, mas tem uma treinada de coisa em cima da mesa ali, hein, ó Miguel? Foi lá em Ipanema, né? Foi sim, Nico. De acordo com a Polícia Militar, foi na rua Álvaro Magalhães, no bairro Bela Vista. A vítima contou para a Polícia Militar que fazia entrega de lanches, quando foi surpreendida pela dupla armada que anunciou o roubo e, em seguida, levou a motocicleta dela. Então, essa pessoa, né, esse rapaz que não teve a idade divulgada, foi até a delegacia, foi até o quartel da Polícia Militar, a registrar o ocorrido. Então, os militares de Conceição de Ipanema e Taparuba começaram a operação para encontrar a dupla envolvida neste caso. A operação começou ontem à noite, porém, hoje pela manhã, a PM recebeu informação de que a dupla foi vista trafegando no veículo roubado na BR-474, já chegando no município de Piedade de Caratinga. Então, a Polícia Militar do município foi acionada para dar apoio nesta ocorrência e, ao perceber que seria abordado, o homem mais velho, de 22 anos, conseguiu escapar. Mas o menor infrator, de 16 anos, foi apreendido. Ele assumiu o ato infracional e disse que conhece o homem. Inclusive, a polícia falou que o rapaz de 22 anos já é conhecido por praticar vários crimes na região de Ipanema. Então, durante os trabalhos, a polícia recebeu informações de que ele estava na casa de um parente. As equipes foram até lá e ele confessou que participou do roubo, mas disse que jogou a arma utilizada no assalto dentro de uma manilha que fica em um loteamento lá na cidade de Piedade de Caratinga. As equipes foram para lá, encontraram a arma, mas, além disso, localizaram vários materiais. Mas, Nico, papelotes de cocaína, tabletes de maconha, mais de 40 munições de vários calibres, um aparelho celular também foi apreendido, uma arma de fogo e, claro, balanças de precisão. O caso foi encaminhado para a delegacia, o homem foi preso por roubo e o menor apreendido por ato infracional semelhante ao mesmo crime. E, claro, um representante da assistência social foi solicitado para acompanhar este caso, já que envolve um adolescente. Nico, volto com você. Obrigado, Miguel, pela informação. Deixa a imagem lá, Décio. Deixa a imagem lá. Deixa a imagem. Olha. É muita coisa, né? Isso aí que é os tabletes de trem aí que eles estão falando? Olha lá. Munição de vários calibres. É. É confusão, né? Confusão. Com os créditos. O pessoal quer mexer com o trem errado, né? Fazer o quê? Isso aí é Ipanema. Ipanema o quê? O caminho de Caratinga ali? É. Tá pra todo lado isso também, né? Como é que pode? O caminho de Caratinga ali? O caminho de Caratinga ali? É. O caminho de Caratinga ali?